Música Tarde demais ela entrou na barraca Agora eu vou te morder e nem tente correr Sou zumbi, tô numa fome danada A Julinha, cadê? Eu ajudo você Você não me escutou e zumbi virou Vem aqui, não foge uma mordida, eu te dou Tá doido, Pedrinho? Vai tentar morder outro Vem aqui, mana querida, isso eu vou jogar Onde tá você, menina? Eu vou te pegar Tomar seu zumbi feio Agora eu tô nervoso Vou te morder, não se esconde Ui, ai Vou te morder, não se esconde Vou te morder, não se esconde Ai, ui Vou te morder, não se esconde Que fome, que fome Não venha que ficar longe Ui, ai Não venha que ficar longe Não venha que ficar longe Ai, ui Não venha que ficar longe Música Música Música